Luan e Louise Olá pessoal, aqui é a Louise Hoje vamos gravar um vídeo muito legal Que vai ser muito divertido Vai ser material escolar Mas vamos precisar de uma ajuda extra Mas antes, só inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações Vamos esperar? Já inscreveram? Então deram o seu like Então vamos lá Pela Transporte Prontinho, já chegamos Agora, no meu lugar de material escolar Agora, eu vou precisar de uma ajuda extra Eu sou a Granny Stacy E hoje eu vou ajudar a Louise a arrumar o material Mas antes, eu quero te dar uns dois recados Primeiro, cuidar sempre dos materiais E segundo, reutilizar os materiais Vamos começar? Primeiro, eu vou começar com esse material aqui Que é muito fofo Essa é minha mochila e essa é minha lancheira Porque a minha mãe comprou essa lancheira Porque eu estava reutilizando e aí rasgou Vamos começar? Eu vou botar esse caderno que é muito fofo Que tem adesivo E tem outro lado também Agora, eu vou começar com esse caderno Muito legal dos anéis Que é meu peito Também tem um adesivo Que tem na última página Aqui, dessa primeira página Tem eles eletrônicos Tem eles normais Tem a place Agora, esses quadernos Que tem em múltiplo Nem sei pra que ser É que é certo Olha aí o nome deles São Luísa e eu de... Tá aqui Esse daí é de quê? Mulher-aranha O tema desse ano do seu caderno é Mulher-aranha, né? Mas o caderno é de quê? De qual matéria? História de geografia Matemática Português E ciências Agora, vamos guardar o meu misturo Olha como é que ele expôs toda a etiqueta E a etiqueta E toda a organização Você tem que cuidar sempre dos seus materiais E também reutilizar A minha mochila A minha mochila vai se pular Peraí, peraí Mas antes de acabar esse vídeo Adivinha Quem está atrás dessa fantasia? Se você ainda não sabe Eu vou revelar Sou eu, a Luísa Eu fui fazer isso Porque eu estava tentando fazer uma ideia bem especial para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E deixe seu like Tchau, tchau Foi muito legal Agora, aí quando eu pular Se corta, tá? Tchau 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 Tchau